Bom pessoal, vamos para mais um gameplay de World of Tanks. Vamos iniciar agora jogando com esse T-18, que é um caça-tank. Os inimigos estão chegando. Destruam ou capturam sua base. Estruam? Estrui voo Não, 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 não. BAT. E aí E aí E aí Vitória, bacana, um tanque destruído, 49 de dano, 2 penetrações e 16 blocares, eu ganhei o prêmiozinho, ele vai ficar 7 dias com a conta premium, então eu ganhei um pouquinho mais de prata e XP, eu fiquei ali pelo meio da tabela, fiquei em 9 no time, bacana, só dei 3 tiros, acertei 2, 2 penetrações, 1 inimigo danificado e destruído, tá bom, eu destruí o Silver Jet, que foi o terceiro do outro time, bacana, já que eu fui bem, vou voltar para a oficina, vamos ver o que eu posso fazer com esse XP, fica ganhando, preciso de 1970, 34 mil a compra, carinha essas coisas aqui, não, vou esperar um pouquinho, finalizando o vídeo por aqui, até a próxima, fui!